O que é isso aí, Daniele? Tudo invenção de Daniele. Vem, Dani aqui para uma estouração. Ai, está estourando. Só a estoura quando você vê. A estoura quando você vê. A estoura quando você vê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, Pedro, parece que... Ai, meu Deus, já o outro sumiu. Vem. Vem. Calma aí. É vídeo. Vem. 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 Eu tenho anos. Já tirei uma vez com a agulha. Dói. Tudo dói. Tirei uma vez com a agulhinha, né? Com aquele liquidozinho. Cara, ficou incrível. E sei lá, acho que já tem uns bons anos que eu tento tirar já. De fora da coxa. Eu tenho anos. Já tirei uma vez com a agulha. Dói. Tudo dói. Tirei uma vez com a agulhinha, né? Com aquele liquidozinho. Cara, ficou incrível. E sei lá, acho que já tem uns bons anos que eu tento tirar já. É a luz e o filtro do chamele. Que me parei não. Eu fiz isso daqui. Abre a luz. A boca fica sentada no chamele. Bom dia. Gente, que dia. Eu não me lembro. Calou. Eu continuo com a maquiagem. Porque não sabe. Pássaro, pássaro. Hoje temos participação. Eu e Felipe. Puxa, puxa, puxa. Puxa. Puxa, 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 pu